E aí, molecada, tô aqui no começo do vídeo rapidinho pra mostrar um site bem da hora pra vocês, é o FreeCase, eles me convidaram aqui a mostrar o site dele pra vocês, então é o que eu vou fazer aqui agora, é um site de abertura de caixas de CSGO bem interessante, ele funciona de uma forma diferente do convencional. Uma coisa que é legal desse site é que ele tem suporte a português, molecada, então isso já é um ponto muito positivo pra ele, ele tem suporte a várias línguas, mas ele tem suporte a português, então é bem legal isso, se você não entende inglês é interessante pra você não se perder dentro do site. Você pode vir aqui, presente gratuito, depois de logar com a sua Steam e colocar o meu código GUS13 pra ganhar já uns créditozinhos pra apostar aqui, pra conseguir abrir umas caixinhas no site, molecada. Então eu tô aqui, vou fazer uma breve abertura de case aqui pra vocês, vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa interessante, né? Vamos nessa, tem muita caixa legal aqui, ó, eu acho que eu vou abrir, deixa eu ver, essa aqui da HelloKit, porque eu gosto, cara, eu gosto de HelloKit, tá ligado? Pode vir várias pernovem de start track, vamos abrir uma aqui, vamos ver o que vem. Viu minha M4 Flashback Minimoware, eu gosto dessa M4 aqui, é bonita, tem bastante, como é que eu posso dizer, tem bastante dizeres legais nessa M4 aqui, mas vamos abrir alguma outra, outra, olha essa aqui, ó, Crazy, que tem um Pikachu, caraca, pode vir uma MyPower Olo nela, caramba, olha essa caixa, velho. Malandro, pelo preço que ela custa, nossa senhora, mas se liga, o que pode vir também, ó, pode vir uma K da Operação Hydro, vamos abrir uma, só pelo luz? Só quero ver aqui qual é que é, molecada, vai, vai. Se eu, se eu não conseguia, nossa, imagina se eu pego, imagina se eu pego a Dragon Lore, molecada, da hora, velho, veio uma Karambi de start track Marble Fade, velho, Factory New. Bom, vocês puderam ver como é que é o site aqui, ó, vocês vão ganhar uns créditos usando o meu código, então tem muita caixa, é muito barata pra você testar aqui, ó, tem caixa de 99 coins, essa aqui de 29 coins aqui, essa Ducky, ela custa 29 coins pra abrir, 19 coins a Doge, tá ligado? Então é muita coisa que é acessível, com o meu código você já vai poder abrir aqui e testar, beleza, molecada? Então segue pro vídeo que é o mais importante, é nóis. Desde janeiro sem o campeonato, eis que a E-League volta aí, mais uma vez, pra fazer nossa alegria. E eu gosto muito dos campeonatos da E-League, porque eles têm uma infraestrutura muito boa, né, é sempre legal ver, porque é difícil você ver um jogo atrasar na E-League, porque eles têm bastante estrutura de mesa, né, de computadores, é legal você ver replay, a E-League é legal, cara. Quem já viu, tipo, o Major da E-League e os outros campeonatos, sabe como é que a E-League é boa, tanto em infraestrutura, quanto também em valor aí de premiação. Mais uma vez, ela tá premiando 1 milhão de dólares, é muita grana, muita grana mesmo. Primeiro colocado aí da E-League vai levar pra casa 500 mil dólares, então é muita grana, nós teremos 16 times participantes, mais uma vez, e o campeonato vai acontecer lá em Atlanta, né, como já é de praxe. A E-League mais uma vez adotou aquele formato antigo da Season 1, que é basicamente um grupo por semana, ou seja, nesse fim de semana agora, a partir do dia 8, amanhã, nós teremos as partidas do Grupo A, aí só semana que vem, no dia 15, nós teremos as partidas do Grupo B, e aí, sim por diante, até o final do mês de setembro. O campeonato vai ser à noite, vai ser bem legal da gente assistir, então quem estiver chegando do trabalho vai poder ver numa boa, sabe, é bem legal da gente acompanhar esse campeonato, e então eu tô aqui pra dar a minha prévia do Grupo A pra vocês. Então vamos nessa, porque são poucas partidas, então é fácil da gente falar aqui as previsões, são só 4 times que vão jogar nesse fim de semana, que são eles a Phase, Renegades, G2 e Navi, esses times são os times que compõem o Grupo A. Vamos nessa então, a partir das 19 horas nós teremos Phase contra Renegades. A Phase não vem do seu melhor momento, né, desde que fez as trocas o time tá demorando um pouco pra se encaixar, tá demorando um pouco pra ficar bem bonitinho, apertar os parafusos, enquanto isso a Renegades vem de uma troca muito recente, vai ser o primeiro campeonato em LAN que a gente vai ver o Nafi Fly jogando com a Renegades, então é meio incerto a gente dizer quem vai sair vitorioso aqui nessa partida. Eu acredito que seja a Phase, mas não vai ser fácil, tá ligado? Eu acredito aí que a Phase vai conseguir levar essa partida ali por uns 16 a 13, tá ligado? Uma parada sim, porque afinal de contas a Phase não tá no melhor momento e a Renegades também tá de trocas recentes. Depois das 8h15 nós teremos G2 contra a Navi, G2 que veio como campeã da Malmo e Navi que saiu meio amarga do mesmo campeonato, né. Eu acredito que seja a G2 que vai ganhar esse confronto, eles estão muito confiantes, né, vem aí de vitória de campeonato, então eu acho que eles podem sim dar muito trabalho e levar em cima da Navi. Aí depois das 9h30 nós teremos as partidas aí dos vencedores do Grupo A, porque aí se as minhas teorias estiverem corretas serão Phase e G2. Aí quem eu acho que ganha entre os dois? A G2. A G2 tá muito mais bem preparada, né, pra esse confronto, ela tá muito mais confiante, como eu já falei. A Phase ainda vai demorar um pouco pra se encaixar, então eu acho que a G2 consegue sim ganhar da Phase. Dependendo do mapa ali, pode ser que a Phase tenha um pouco mais de vantagem, mas eu acho que a G2 no fim das contas leva sim esse confronto. Então eu acho que é assim que vai se encerrar o primeiro dia de E-League, e vamos acompanhar aí os campeonatos, vai ter transmissão ao vivo brasileira na esporte interativo desse campeonato. Quem não tem TV a cabo, tem pela parabólica, tá ligado, em esporte interativo, então dá uma olhada lá, dá uma moral, porque, guys, é CSGO passando na TV, molecada, é CSGO com narração BR passando na TV, isso é muito importante a gente valorizar aí. E quem não tem condições de assistir pela TV, porque não tem esporte interativo, alguma coisa do gênero, é só ir lá na Twitch que vai ter transmissão BR igualmente, beleza, molecada? Vamos ver lá o Otávio Neto fazer aquelas narrações dele míticas pra caramba. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, deixe de dar um like, compartilhe com os amigos pra ajudar na divulgação, se inscreva se você não é inscrito, seja bem-vindo, temos vídeos aqui toda semana a respeito do mundo do CSGO, não esquece de dar uma olhada aí no FreeCase, tem meu código GUS13, você pode aí ganhar uns créditos pra usar no site, abrir umas caixas, também tem a fábrica de skins, use meu código em qualquer compra no site, o código é GUS, ganhar 10% de desconto, me siga também nas redes sociais, estão todos abaixo no link da descrição do vídeo, e a gente se vê no próximo vídeo, molecada, é nóis, valeu, falou e fui.